Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames Uma boa tarde pra vocês, espero que esteja tudo bem Hoje dia 6 de janeiro de 2022, peço perdão pra vocês Nossa, minha voz tá um pouquinho rouca, galera Eu tô numa onda de gripe terrível aqui em casa, eu e minha esposa A gente tá se cuidando, já preparamos exames aí, mas enfim, né? Então não estranhem, tá galera? Pessoal, seguinte, hoje nós voltamos com Horizon Forbidden West E mais informações que a Guerrilla e a Sony trouxeram através do seu blog E também através de um vídeo, velho, sério A gente vai ver esse vídeo juntos, eu não vi ainda, pra ver junto de vocês, tá? No blog da Playstation tá dizendo o seguinte Conheça melhor as tribos... Ô Kalil, não vacila, tá vendo como eu tô zoado? Galera, peço pra vocês que deixem aquele like matadeiro Que auxilia muito o meu trabalho, por favor Não espera o vídeo acabar não, já deixa o like aí se você gosta de Horizon Cara, a gente tá fazendo uma cobertura linda de morrer aqui E se você tá acompanhando, espero que esteja gostando Se gostar, deixa o like, tá? Se não é inscrito, se inscreva e bora lá Conheça melhor as tribos de Horizon Forbidden West Incluindo os Utaru e os Tenakti Aqui já dá pra ver uma imagem nova Olha aí, galera Essa é uma imagem totalmente nova Nós não tínhamos visto ainda Bom, essa imagem, né? Eu não sei dizer que tribo é essa Talvez a gente veja ali certinho Não sei se é o do Utaru ou o Tenakti aí Mas, claramente, eles estão saqueando um borrifador, né? Podemos, então, já confirmar Que teremos borrifador no jogo Era uma das minhas dúvidas, né? Se a gente tinha Embora isso aqui esteja bem com cara de imagem conceitual Eu acredito que se tá aqui É porque a máquina, né? Vai existir no mundo de Forbidden West Beleza? O novo vídeo mostra as terras e os costumes misteriosos De algumas tribos que você vai visitar em fevereiro Tá chegando, mano, tá chegando O próximo capítulo da história da Eloy Começa no dia 18 de fevereiro E conforme ela avança pra fronteira do oeste proibido Vai encontrar tribos familiares E desconhecidas também Deixa eu arrumar minha câmera aqui Aí Dos povoados fronteiriços dos Karjas e Osseran Aos campos arrastados pela peste dos Uttarus Em Sonora Deve ser uma terra e tal E as terras dos clãs Tenact Novas alianças e inimigos mortais estão à espera Duas novas imagens eles colocam aqui pra gente, ó Velho, nessa imagem a gente tá vendo aqui um acampamento Até falhou a volta do acampamento Ó, é um acampamento Dessas tribos novas, né? Aparentemente E aqui é Algo, um dispositivo Que capturou O... Putz, mano, como é o nome desse bicho? Cara, eu não vou lembrar Não vou lembrar É aquele invisível, tá ligado? De cabeça, assim, eu não vou lembrar É... Não sei o que isso significa Não dá pra afirmar Se realmente é algo que tá capturando a máquina Ou se é algo em... Que a máquina fica inativa Até eles ativarem Não sei Só sei que é novo E eu achei da hora Aqui uma outra... Mano, olha isso Mano Mano, é impossível Você olhar pra mim e falar Calil, eu não tô hypado Não tem como, velho Olha isso, galera Olha essa imagem Aqui dá pra ver um personagem bem pequenininho Lá no fundo Eu acho que tem uma máquina aqui Mas não dá pra ver o que é certinho Mas aqui é estruturas De outro Ou é do mesmo? Será que é do mesmo? Do mesmo clã, né? Da mesma galera nova aí Que tá chegando Só sei que é muito bonito, velho Muito bonito Beleza Veja com a gente Venha com a gente Conhecer melhor os habitantes da fronteira Suas terras e seus costumes Mas não vá achando que vamos revelar todos os segredos É óbvio Assim como a Eloy vai descobrir A única forma de desvendar os mistérios do West Proibido É explorando É explorá-lo, né? E eu acho que esse vídeo aqui vai mostrar pra gente mais detalhes Galera Então eu vou abrir o vídeo aqui, ó Eu já tinha aberto ele Tinha deixado um likezinho E eu vou ver com vocês Eu acabei de chegar Do... Da farmácia Mas antes de ir Eu tinha deixado aberto No fim decidi fechar É... Vamos lá Vou desligar a música aqui Pra que a gente possa ver O trailer certinho Meu, deixa eu aumentar um pouquinho o som aqui Velho, eu tô muito hypado, mano Trailer novo, cara Que delícia Bora Dublado, parece Dublado Localizado Tribos do West Proibido No extremo leste do solar Os Oceran Tentam tomar a fronteira Artesãos Empreiteiros Folhões Enquanto isso Os Karja protegem suas terras Com medo Do que pode estar além delas No Oeste Proibido Sonora Sonora Uma peste vermelha Consome os campos Ameaçando destruir o ciclo da vida E do renascimento Os Otaro Cantam Pra curar a terra Mas não há hino que o salve E mais ao oeste E mais ao oeste Os Tenex Três clãs Cada um tão diferente quanto as terras que dominam Após gerações de carnificina Agora se agarram A uma paz frágil Face a um novo inimigo Regala E seus rebeldes Embora sejam letais Há rumores De uma tribo ainda mais forte Estranhos além da costa Em busca de segredos Nos extremos Do Oeste Meu Deus Galera do céu Que hype 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 Meu Deus, cara Quanta coisa Quanta informação Então vamos lá Aí já fica uma dúvida, né? Essa pessoa que tá falando Seria a Eloy? Trocaram a dubladora, velho? A gente se acostuma Claro, jogo de mundo aberto Você se acostuma mais ainda Porque você fica 100, 200 horas jogando Você se acostuma com a voz nova Se for o caso Mas Ai, no começo vai ser complicado, hein? Se essa for a voz da Eloy mesmo agora Mudou muito É outro dublador Na minha opinião Outra dubladora, né? Mas também não sei Não tô afirmando que é ela Não sei Então vamos lá Aqui a gente Mano A ambientação é do caramba, né, galera? E o legal É que aqui a gente já tá vendo In-game, velho Olha lá Capturado no Playstation 5 No extremo leste do solar Os Oceran Tentam tomar a fronteira Beleza É... Como a gente já viu, né? Em... Em informações anteriores, né? Esse aqui vai ser o último lugar De descanso da Eloy Antes dela partir Pro oeste proibido É um lugar onde Claramente a gente vê Que tem muitas tendas Então vai ter lugar Pra gente poder interagir Comprar Cuidar de armas Com certeza Tem um monte de coisa pra fazer aqui Ó, os Oceran A taberna Mano, olha essa imagem, velho Meu Deus Tá Território agora dos Karja Beleza Nossa, cara Aí aqui já é novo, velho Sonora 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 é o nome do lugar E é onde tá tudo Empesteado, ó Esses bagulho vermelho Que nem a gente já viu Desde o trailer de lançamento, né? É o que tá detonando aí o lugar E aparentemente Ninguém sabe o que que é Máquina nova Máquina nova Isso aqui Eu posso tá muito enganado Mas isso aqui lembra Mas isso aqui lembra tattoo, mano Eu acho que é um tattoo Vocês entenderam, né? Cada máquina, né? De Horizon É inspirado em algum inseto Bicho Animal Enfim E aqui pela movimentação dele Parece um tattoo, né? Algumas pessoas Ó Não parece tattoo? Quando tá Empurrando a bolinha assim? Isso aqui vai virar gift Tenho certeza Tattoo empurrando a bolinha Assim com a cabeça Olha lá, ó Ameaçando destruir O ciclo da vida E do renascimento E aqui ele tá morto Os utaro Kank É, eu tava falando Que era o taru Não é o taru É o taru E a Eloy Tá usando um traje Bem Que lembra muito Isso aqui naquele Primeiro gameplay, né? Provavelmente Vai ser o traje Utaro Nossa, olha essa imagem, cara E mais ao oeste Não, volta aí Olha essa imagem Mas não há rino Que o salve E mais ao oeste Os tenekth Ó Eu tava falando tenakt É tenekth Sabe? Que nem você fala Thank you Thank you É tenekth Tenekth São guerreiros, né? Três clãs Cada um Ó E aqui realmente, ó Eu tava achando Que era a imagem conceitual Que eu falei pra vocês No início Não é nada, mano Nossa, olha que louco Isso aqui, velho Nossa Ó É em game mesmo Então vamos ter Burrifador sim Cada um tão diferente Quanto as terras que dominam Opa Acabou de passar Um rastejador aqui A Slytherfang Slytherfang, né? Olha lá O rabinho ali, ó Nossa, gente Após gerações de carnificina Agora se agarram A uma paz frágil Face a um novo inimigo Regala E seus rebeldes Tá Aparentemente os inimigos Principais Do jogo O clã, né? Sejam letais Mas, ó Há rumores De uma tribo ainda mais forte Ó Estranhos Além da costa Em busca de segredos Nos extremos Do rastejador Então vocês ouviram aí? Aparentemente Ah, mano Tá na cara Que a Eloy vai atrás Ou se não for atrás Pelo menos durante a exploração Ela vai encontrar Com essa tal tribo Ainda mais forte Da qual todo mundo Ouviu falar E ninguém viu aí Que são mais fortes Que o Regala ali E a gang deles ali Tá ligado? Pô, mano Que trailer Arrebatador Que trailer Arrebatador E assim A gente pode esperar agora, né galera? Agora a gente pode esperar Assim É... Como é que fala, mano? Pode esperar Diversos trailers Eu tenho certeza, cara É certeza Que daqui pra frente A gente vai Deixa eu diminuir O que é a mosquinha Daqui pra frente Nós vamos ver Muitos trailers Como esses Até o lançamento, cara Sei lá, mano Vocês estão ligados Que quando eles querem Fazer marketing Eles fazem mesmo E de um jogo Desse porte, cara Vocês podem esperar aí No mínimo Mais uns 3, vai Uns 3 trailers Assim Agora foi da tribo Pode ter um Que seja só da máquina Outro que seja só De... Não sei De arma Não sei Mas eles com certeza Vão colocar mais coisa Galera Você tá hypado? Conta pra mim Conta Conta pro Liu aqui Se você tá hypado, moleque Porque o Liu tá Que não se aguenta Não cabe mais no coração Cabe sim Quanto mais Horizon Melhor Vai, vai, vai Vai enchendo nóis aí, Sony Que o hype tá grande E é aquele tipo de jogo Que a gente confia, né, cara Como é gostoso, né Como é gostoso A gente ter a Certeza De que vai receber Um negócio Bão Um produto Bão Final, né Bom, pessoal Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Comentem aí Deixem, né O like Falem o que vocês quiserem Eu tô louco pra ouvir A opinião de vocês O que vocês acham O que vocês já sabem Discussão entre a A comunidade Sobre a lore E tal Mano, quero ouvir tudo, tá Ler tudo, na verdade Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu Fiquem com Deus